É mais gente conversando antes de dormir Vamos aí, então O mundo não existe, tudo aqui Não passa de um sonho, uma lembrança Um instante que é pra sempre pra uma criança Me diz pra onde você foi Então, o negócio é o seguinte Estamos aqui, estamos aí Dois dias atrás estavam as orcas Você pode me esperar Será que você ainda vai me amar? O tempo tá melhor, tá bom? Não tem nada de nebulidade, dá pra ver a África Qualquer vida ou no outro lugar Eu vou te encontrar Ontem sonhei um pouco com você A porta se abre, a gente ia se ver Sinto seu abraço tão perto de mim A gente nunca sabe quando vai partir Me diz pra onde você foi E quando acordar Será que você pode me esperar? Será que você ainda vai me amar? Qualquer outro dia Qualquer vida ou no outro lugar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar 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 Então, como já falou, o último dia Aproveitamos bastante Até pra dar uma descansada aqui no final Porque foi muita estrada Quase 4 mil quilômetros Tornal de estrada Cansou bastante Cuidado Agradeço E infinitamente Meu irmão Que é o irmão Sem palavras Pra demonstrar meu agradecimento Minha emoção 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 Minha emoção